As pessoas me conhecem pelo meu trabalho autoral. Mais de quando em quando eu gravo um disco de clássicos. Com o próprio Turbilhão tem um que se chama Canções que um dia você já subiu. Canções que um dia você já subiu. Sabe aquela música que você não tem o disco, a gente não gosta da música, não gosta, aí um dia você vai tomar banho e começa a cantar. E começa a cantar. Aí eu precisei gravar todas aquelas antes que eu ficasse louco. E o Turbilhão... O Turbilhão vem nessa linha. É uma banda com a qual eu gravo coisas temáticas. Então a gente tem feito bailes de carnaval aqui em São Paulo há quase 10 anos. Para a terceira idade, Martinez no Sesc, em escola. E esse ano sobrou um dinheiro, não sei como. Ok, sobrou dinheiro. O que dizia o Tamar Assunção? Ele é As Próprias Custas S.S. As Próprias Custas S.S. E aí eu falei, vou gravar esse disco, porque é um disco que eu vou trabalhar todo ano enquanto existir eu, o Turbilhão e o Carnaval. Então já existe há 10 anos, então ainda tem entrada. Você que faz muito baile, o baile de carnaval só rola no carnaval? Existem bailes temporais? É isso que eu vou descobrir agora. Agora aqui são marchinhas, marchinhas. Marchinhas clássicas, do Braguinha, do Braguinha. Mas sabe o que é que marchinha é uma coisa assim, por exemplo, quando se falava em sambinha para o Arriba Arroz, eu ficava louco da vida. Sambinha, como sambinha? Ninguém fala tanguinho, bolerinho, né? É samba, é samba. Agora a marchinha tem uma conotação mesmo, tem a marcha, que é aquela coisa organizada, e a marchinha que é uma coisa solta. Porque ela é muito de brincadeira. É engraçado que é uma música que você dança ela no salão, ela é de brincadeira, às vezes o cara está bêbado, chavecando alguém, fica a boca cheia de confete. E são, assim, joias maravilhosas do cancioneiro popular brasileiro. Eu engatei 22 marchas aqui, a produção é minha e do Luiz Wack, guitarrista. E você vai cantando essas músicas, elas têm um encadeamento harmônico, uma maneira de ser construídas, de texto, de melodia, de harmonia. É de uma perfeição, é impossível você cantar mal um troço desse. Porque a construção te joga para dentro e para cima. É engraçado. Não é um superhói, avante e para o alto, né? Acima e avante. É, então essas marchinhas, elas são de uma, de um certo rigor de construção. De construção, né? Brinquedo bem feito. E é engraçado ver quem são os autores. Muitas, eu não tinha a menor ideia de quem eram os autores. Por exemplo, História do Brasil, que é o... Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu cabra. Eu não sabia que era o Lamartine Baba essa música. Puxa vida. Lamartine compôs muitas marchinhas. Muitas, nossa. E para mim o Rei da Cocada Preta aí é muito Braguinha. Ele tinha, ele era sintético, ele sabia achar o tema com pouca palavra, com um assunto ele achava. Não que, pô, Lamartine, Noel, Haroldo Lobo, Mário Lago, como é que eu vou, né? É que o Braguinha, meu, parece que o cara tinha um reflexo, sabe como é? Então, e é como se você falasse, é a música simples para brincar, feita pelo... É como se o Pelé fosse jogar a bola de gulho. Então, o que é isso? Quem é o autor de Mamãe Eu Quero, né? Essa pergunta é capriciosa. Jararaca, da dupla Jararaca e Ratinho. Nossa, Jararaca e Vicente Paiva. E são marchinhas de vários períodos aqui, né? Vem das mais antigas. Vem dos 20 até o começo dos 70, né? Quando ainda teve umas marchinhas. Ainda teve umas, depois entrou no declínio, né? É. Hoje em dia se compõe marchinha ainda, assim? Tem as marchinhas de São Luís do Paraitinga, que eu tive esse ano, casualmente, depois daquela catástrofe que aconteceu lá. O Sesc Pompeia trouxe, via Suzana Salles, um monte de gente, eles fizeram um festival de marchinhas de São Luís no Sesc Pompeia, em São Paulo. É, que foi até a exposição que o... É, o Oswaldinho Viana teve que fazer e falou também. O Oswaldinho Viana comentou nessa exposição mesmo. Então, e eu não conhecia esse repertório de São Luís. Esse ano, como eu lancei o disco, os caras estão achando que eu sou o maior carnavalista. Então, eu fui lá e eu fiquei impressionado com várias coisas. É um repertório vigoroso, super brincalhão. E eu senti um caráter que não tem nessas marchas, que eminentemente são cariocas, e do meio do século XX para trás, na marchinha de São Luís eu senti a brincadeira caipira. É, aqui é urbano, né? Isso aqui é urbano. E uma pegada, são marchas de pegada. Elas têm uma tosquice, quando eu falo essa palavra, não no pejorativo. Tem uma coisa, roots, vai, para quem nasceu mais... Permitiva mesmo, né? Uma coisa raiz. É, pegada. Tem um quê de rock and roll nesse sentido. Elas são pegadas. Eu vi compositores mais novos, mais velhos, com várias maneiras de abordar. Mas um pouco dessa cultura caipira tem na marcha própria deles. E essa é uma marcha bem urbana do Rio, do Rio capital do Brasil. Essa é bem urbana, capital. Mas então, tem gente fazendo... Aqui em São Paulo teve um festival também pequeno. Eu acho que é... Eu acho que não se para de compor nenhum gênero. É que mesmo o Carnaval de Salão, que é onde elas aconteciam, ele também caiu de... Mas essa volta de blocos, de rua, no Rio muito forte, em São Paulo também, ela está trazendo de volta as marcas, tanto as clássicas quanto o novo. Carnaval de Salão Quase não volto mais aqui, pra ver peri, se esse Pratimbu, Pratimbu. Eu conheci o Netoanhola, natural de Cataluña. Queria que eu tocasse castanhola, que eu pegasse o toa unha. Caramba, caracol, sou do samba, não me amores pro Brasil. Eu vou fugir, que sua conversa mole para... Eu vou dormir, pararatimbu, 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 pararatimbu. Caramba, 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 caramba